Oi, Pocóinhos! Tudo bom com vocês? Mais um vidinho da Mames. E hoje eu estou com uma presença especial aqui para o vídeo de hoje, que é... Tcharam! Iê! Oni! 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 Eu vou ser muito rápida a conversa, que é mais para falar para vocês, que é uma coisa que eu quero dizer, mamãe, é assim, mamãe, não consegui falar com os outros cocóinhos! É porque a Mamis é fofinha, gente, olha só como a Mamis é fofa, olha essa bochechinha! Mãe, você está notando alguma coisa de incrível aqui entre a gente, eu e ele, ele e eu? Olha isso, gente, essa estampa, que delícia! Essa aqui é a estampa anterior, essa já foi lançada já há algum tempo, tá certo? Mas ainda tem dela no canal, olha, seu cocóinho da Mamis na cor branca, mas tem um fofinho, gente, vocês não tem noção como é coitinho! É! A Beca, a gente vai esperar o tempo dela, ela não quer realmente aparecer agora! É porque ela está com vergonha! Não, não é nem isso, aqui tem o tempo dela, né? A gente vai aguardar, vai esperar, quando ela era menor, logo no início do canal, ela mostrou, sim, o rosto dela em alguns vídeos, que quem é antigo no canal dela sabe ver, alguns vídeos antigos dela, no especial de 10 mil, ela mostrou o rostinho, mas ela não quer por enquanto, a gente vai respeitar, porque respeito mútuo na família é muito importante, né Moni? É! É especial e é muito importante para a família, ela ser bem estruturada, firme e forte, aguentar e enfrentar o vendaval sem tutubear, né? Não, Moni! Vamos voltar aqui às estampas, vai ser bem rápido, gente! Eu estou me esticando com os cocóinhos vendo direito! Eu também vou me esticar! Sou cocóinha da Mamis, olha só! Essa aqui é a cor rosa, aqui é a cor branca e a gente tem, ó, a estampa mais recente é essa, ó, branca, eu mostrei no outro vídeo, tá? Olha que coisa fofa, gente! Tão de chapéuzinho, chapéuzinho de gato! Eu fiz um outro vídeo, né, no vídeo anterior que vocês viram aí, olha aqui a lilás, tá vendo? Olha que fofa! Essa aqui é a estampa mais recente, lembrando que essas estampas são desenhadas pela Beca e a gente está com uma promoção incrível de fim de estoque aqui, pessoal! 10% de desconto na compra de qualquer camiseta, qualquer produto do canal da Mamis e tanto do canal da Beca, passa lá também que ela está com essa promoção. Quando você for comprar, na forma de pagamento, você clica em cupom e coloca o cupom MAMISDABECA10 que aí você vai ter o desconto de 10% em qualquer produto que você comprar, tá bom? Do mesmo jeito é no canal da Beca, você entra na loja da Beca, na forma de pagamento você vai digitar BECASKIN10 que aí você vai obter o desconto de 10% na compra de qualquer camiseta. E, gente, eu estou ansiosa para o lançamento da nova estampa! Hum, 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 hum... A nova estampa está tão fofucha, gente, eu não vejo a hora! É, está fofinha, está fofinha! Eu não vejo a hora de sair o lançamento! Agora, lembrando, lembrando para não me atropelar muito, né, Oni? Lembrando que essa promoção dessas estampas de agora vai ser até o dia 9 desse mês! Corre, gente! Corre, aproveita, hein! Então, bora, bora, Lidia! Corre, corre! Eu estou correndo com meu cavalo! Ó, meu cavalo, meu cavalo! É, é! Corre que é até o dia 9, gente! Você comprar uma camiseta ganha 10%! Então, você tem que correr porque é dia 9, ó! Acabou! É, aproveita, gente! E aí, nas próximas semanas, se Deus quiser, a nova estampa vai ser lançada! Tá tão fofucha! As mames de vocês vão amar! E as vovós também! Ai, doutor! Que fofinha, mamãe! Olha como a mamezinha é fofa! Essas bochechas dá vontade de morder! Aí embaixo dos vídeos tem as fotinhas dos nossos produtos, né, no canal! Quando você entra no canal, lá embaixo, né, depois da descrição, tem a fotozinha com os nossos produtos, com as camisetas, cores e valores também! Tanto no meu canal, como no canal da Beca! O link tá na descrição! E o link da loja, eu vou colocar na descrição do vídeo! O que vocês acharam aí? Vocês não queriam me ver? Olha aqui! Esse aqui é o Onicham! É o Onicham da mamãe! Então, vocês coloca aí no comentário desse vídeo de agora, né? Se vocês querem que o Onicham participe mais aqui com a mamãe! É, e deixa o like também! Não esquece não, hein? E vocês fiquem de olho pro coelhinho! E o labirinto! É! O labirinto tá colossal sem uma coisa! Olha, o Onicham não tá tendo pena de vocês não, hein? Tô tendo pena não! Eu tô com peninha já dos meus coelhinhos, Oni! Gente, tá incrível! Tá incrível! Tá colossal! E vai ser de desafio! E vai ser de equipe contra equipe, né, Oni? É um spoiler, certo? Não vou dizer mais nada! Não, não, não! É um spoiler do bem! Assim que não é tão um spoiler! Vocês vão entender quando finalmente lançar o labirinto! Vai ser uma equipe de 5 contra 5! É! Mas já que vocês entendem! É! É! Vou deixar na surpresa aí! É! Ok! Então, pessoal! Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem que venham o vídeo agora! Só lembrando, hein! Só lembrando, hein! Só lembrando, hein! Pocorrinhos! Eu estou sendo muito maléfico nesse labirinto, viu? Minha, nossa! Vocês vão... Pera aí, mãe! Hã? Vocês vão comer o pão que o diabo sentou! Hã? 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 Vocês ouviram o livro, hein? Ah! Pocorrinho! Pessoal! Essa foi a introdução de hoje, tá? Fica aí com o vídeo que vem joguinho por aí! O joguinho que a gente gravou ontem com a Beca! Tá bom? E não esqueça! Promoção até o dia 9! Aí vem as novas estampas! Espero que vocês gostem, né? Corre! Aproveita a promoção, hein! É! E outra coisa! Deixa eu dar uma dica! Que o Onishan ia falando muito sério! Sobre o YouTube, né? Prestem atenção! Olha! É bem sério! Vem canal Onishan! É bem sério! Prestem atenção na inscrição de vocês! Quando vocês entrarem no canal! Isso é uma coisa linda! Eu estou... Cuidado! Eu estou hipopotizada! Cuidado para não se distrair mamis! Agora é assunto sério! É! É! Observem! Se... Quando vocês entrarem no canal! Tanto meu como o da Beca! Se aquele... Inscreva-se! Inscreva-se, né? Tá no vermelho! Tá em taxa vermelha! Quem você tiver em taxa vermelha! É porque foi removida a sua inscrição! É! O YouTube ultimamente anda muito bugado! Ele tá tirando muita inscrição! Ele tá removendo... Ele tá removendo contas inativas! E nessa remoção de contas inativas! Porque o algoritmo tá meio... Distorcido! Ele leva... Ele leva junto as que estão ativas! Pois é! Não é estranho isso! Aí a gente que ama o canal! A gente tem que ficar de olho! Olha lá! O Nishan é acompanhante... É assinante de um canal também, né? É! Que ele gosta muito! Já aconteceu comigo! Uma vez eu... Eu entrei pra assistir um vídeo! Eu tava lá desiscrito! Sendo que eu sou no ativo! Tá vendo aí? Como assim, amor? Então o YouTube pode, por engano... Remover a sua inscrição! Mesmo você sendo ativo no canal! Então presta atenção! Se você foi... Foi removida a sua inscrição! Inscreva-se novamente! E ative o sininho! Tá bom? Uhum! E nesse vídeo de agora! Clica aí o dedinho! Então hein! Avalie o vidinho pra que o YouTube continue... Recomendando os vidinhos do canal! Tá bom? Então fica com o vídeo aí! Que vem aí o joguinho da mami! Tchau! 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 Tchau, meus amores! Tchau! 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 Ai, gente, que coisa feia, quem vai desventar isso, hein? Será que esses bichos não existem, não, minha? Ui, ui, ui. Ai, que isso, que susto, Muriel. Ai, que horror. Minha gente, deixa eu pegar aqui onde é que eu tô, toma. Minha tal de cu que tá me seguindo, socorro, mãe. Ih, cadê tu, hein, moleque? Ah, socorro. Cadê tu, mulher? Ai, meu Deus, eu vou acusar. Ai. Ai, minha pele pegou, pegou. A minha também, ia tudo bugado esse negócio, amiga. Ui. Pera, a filha, eu saí mancando. Ah, quase plato, o que é isso? Eu não sei. Cadê tu? É, infectone, é infectone agora. Ai, se tocar, vira o bicho. Tô saindo, já. Cadê, hein? Mãe, pera. Mãe, eu tô atrás desse, ó. Mãe, sai daí, mãe. Eu tô saindo, cadê tu? Tô aqui. Gente, olha que coisa esquisita. Tô aqui de bom com vocês. Ele tá no mapa doido hoje. Mãe, sai daí, mãe. Eu tô tentando. Tem um bicho atrás desse, ó. Ai, ai, ai. Cadê tu? Cadê tu? Gente, eu tô tentando até isso que ia acontecer pra mamãe. A mamãe tá só com a cabeça e as orelhas. Ui, já vem os bichos verdes, olha. Ah, não. Vai pegar a mamãe, não. Vai, não. Não vou deixar. Eu vou correr até o horizonte. Até o infinito e além. Ninguém pega eu. Ai, tão dando cacetada de mim. Menina, o que é isso? Eu tô tentando atrás de mim. Vai, que coisa. Isso já não. Menina. Eu tô tentando. Que é isso, meu Deus do céu. Eu já tô no vermelho, já vim atrás de mamãe. Ih, já era. Menina, tava tudo verde atrás. Que ganância do povo. Do povo não, dos trambeia aqui, né? Olha isso. Cara, eu sei que eu flutuei, caí e morri. Já era. É infertil, Toninho, de novo? Ah, lutar com todo mundo de novo. Ah, não. Ah, vai de novo. Toma. Eu sei que eu tô dando em mim mesmo, é que ele já viu. Espera, toma. Ai. Chega a beca, cadê a tua? Ai, não, vou dar em beca, não, não, não. O pior que a gente não sabe, só sai fora. Olha o nome. Ai. Cadê a minha perna? Tem uma perna. Vou dar uma pernada nesses capa aqui. Vem cá, meus cabos. Espera. Caramba! Cadê tu, beca? Vem cá. Ai. Rapaz. Vixe, que coisa esquisita. Não enxerga. Aff. Cadê eu? Tô batendo no vento? Vem cá. Põe, põe. Cuidado, então. Nem vem nas pernas. Ai. Cadê tu, mulher? Tô batendo pernada. Socorro. Que coisa mais esquisita. Mulher, uma pessoa voou em mim. Uma pessoa não, uma cabeça, né? É uma cabeça. É uma cabeça com duas pernas somente. Olha isso. E com mais uma perna. É, uma perna sobressalente. Põe, põe. Oi, mãe, tudo bom? Eu tô rodando a pernada aqui. Enquanto tiver mapa, eu tô mandando ver na perna. Cadê? Eu tô batendo sua mão. Dá pra fazer o pessoal voar. Como é que faz? Põe. Sabe essa bolinha aí? Embaixo. Lá. Então. Põe. Vem cá, seu cabra. Você tá sonhando com o que aí? Vem cá. Põe. Eita puta! Eu mandei dois pro ar, mãe. Foi? Foi? Isso aí, Cássia! Começou chique. Ai, eita, eu mandei também um. Gol! Ai, não vem atrás de mim. Eu acho que era um amigo dele. Socorro! Socorro! Corre, Pia. Pode ser que tome a cozinha? Corre. Ih, tu tem bunda, mulher? Só é a cabeça. Só tem cabeça e perna. Olha, Pia. Vem cá, seu cabra. Ai, ai. Toma! Perfeito! O meu amigo tá crendo. Ai, tem sério que faz um saco de vida, mãe. Gente, cadê? Esse eu tô... Não, não segue não, viu? Eu não sei nem onde é que tá tudo, né? Eu não tô enxergando nada. Mulher, eu tô correndo e feito uma louca. Ai, amor. Não acredito, não. Quem foi que meteu a pernada na perna? O que? Ai! Caramba! Sai de perto de mim! Ai, morri, 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 morri. Eu morri, mãe. Ai, pai, pai, pai. Tinha um sacão de vida quase cheio ali na minha casa. Eu tava metendo uma pernada, nem tô. Ai, ai. Nossa, eu fiquei de joelho. Manei, mamãe! Eu fiquei de joelho sem ter joelho. Como é que pode, hein? Gente, que negócio é essa perna? O que? Isso. Isso foi uma madrugada mais de dois. Depois eu já vi na minha vida. Eu amei. Ah! Cadê tu, Beca? Só vejo o Beca também. Olha, a gente já tomou. Não é. Eu peguei a cabeça pra baixo. Eu também. Fiquei flutuando aqui do nada. Ficou uma paradinha sem vida. Tô, hein. Tô, hein. Vem cá. Vem, vem. Tome! Tem dois. Tome. Usadinho. Tome. Vem, não. Pega aí o nosso. Bora. Ih, tem hora que bugou aqui. Tome, tome. Eu vou mandar bem na pernada, enquanto tiver tempo. Ai! Eita! O que é isso? Eu fiquei pulgada, entalada aqui. Eu também, Fico. Eu ganhei oito a perna. Que chique. A perna de louco. Pega aí o que é isso? Ai! Ai, ai, ai. Tome. Eu tô mandando bem na pernada aqui. Não sei nem em quem tô batendo. Não, mulher. Bate no pai, mulher. Não faz. Ai, eu tacando a cabeça, tadinho. Quem é o pai? Esse aqui que dá pra me ver de coisa. Ah, aquele grandão, né? Puxa, eu bati no... A pernada no... Não pode ser dos cabeçãos. Toma. Toma. Alguém ajuda nós dois aqui, por gentileza. Ei. Ei, seu cabelo. Tome, toma, toma. Ai! Ele meteu a cabeça, eu aperrado em mim. Eu fico aí, tem que ela. Vem cá. Out. Out. Vem cá, é... Sembora, pãozinho! Ai, que caceteu. A minha cara aqui, mesmo no vídeo, homem. Apesar, gô, hein? Apesar, gô, é? Vem cá, sucava. Só porque você é arco, quer dizer que não vale arrumar a pernada. Vem cá. Um minuto. Tome. Ai! Tome, tome, tome. Ah, filho. Ele dá uma pernada que a pessoa sai rodando. Deixa eu botar ele pra correr de novo, hein? Ah, não sei como. Vem cá. Olha o tamanho do bicho, mulher. Ai, ele me deu uma cacetada que eu... Caramba, e daqui, homem? A gente só tem cabeça e orelha aqui. Eita! De novo? De novo esse filho, mamãe. Então... Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu não vou parar aqui as pernadas nele. Doce mosquito e o pano comprar uma barata, né? Só tem a gente. Ai, ele me deixou no vermelho. Ai. Nossa. Oi, oi, oi. Cadê, Beca? Eu tô com a ponta amarela. Lá vem ele atrás de mim. Ai, nha, nha, nha. Eu tenho a mamãe. Só tem as ruas. E cadê todo mundo? Eu não sei, sumi todo mundo. Minha gente, deixa eu ver se eu recuperar a minha vidinha que eu vou te ajudar, Bia. Pra todo mundo morrer, assim, só fica a gente. Ai, pera, Beca. Eita! Tu é chique, tu matou o bicho. Me espera pra mim. Gente, a gente tá furtando. Nós só tem pé e cabeça, que é isso. Ih, a Beca. Oi, Beca. Beca, fala com os papainhos, Beca. Vieca, Vieca. Ai! Tem a vergonha. Ai, que coisa feia. Eu tenho um cosme na minha cabeça. Que coisa feia. Abriu, patinho, abriu. Cadê, abriu? Ai, abriu. Minha cabeça, abri, abriu. Fugiu também. E a pessoa fica flutuando, né? Cadê a gravidade desse rengã? Eu tenho asas. Asas é o que? A orelha, né? Que é a... Com licença. Abriu. Olha o que diz que eu... Tá mal. Tá aqui, Tony. Eita, danoso. Vou me esconder pra tudo ficar a ver. Não, gente, isso é um negócio. Já pensava se isso existisse mesmo. Eu não queria me encontrar com um desculpa da minha vida. Eita, não tem não. Eu não vou correr não, minha filha. É tudo reto. É. Você tem só que fugir. Não fica comigo aqui não, amigo. Espera aqui. Pelo menos um buraco pra pessoa cair dentro, né? Uma montanha pra se esconder, mas não tem não. Olha onde ele me leva, velho. Leva os bichos pra mim, mano. Tô correndo reto. Não vou olhar pra trás. Olhei pra trás. Misericórdia. Na frente tem. Olha pra tu não cair do mapa, né? Nem valeu. O retato assim. Olha o fim do mapa. Ninguém tá me vendo aqui. Olha o cabelo de formiguinha lá atrás. Se tu polarizou a TV. Eita, tu viu aquele outro suspiro? Eita, tu viu aquele outro suspiro? Eita, tu viu o olho mesmo? Ai, é sabori. Oi, homem. Ai, cara. Tem cinco. Tem cinco. Cinco, mãe. Cinco, mãe. Cinco atrás. Como a Ribeca? Ai, ai. Oi, eu só tenho que pegar de agregir minha misericórdia, que goleia. Calma. Eita. Levou cacetada. Ficasse verde. Vai atacar agora. Que a gente já... Caguei. Olha a falta de feijão verde, homem. Morri. Que horror. Ah, velho. Tem uma lama aqui, viu? Eca. Uma lama? Isso aqui foram fazer uma lua. Fete de chão. De novo, mano? De novo. Tá parecendo uma lua. Só que uma lua esmagada, né? Não tem como se esconder, não. Não tem como se esconder. Aí, tu caiu, mulher. Não tem como se esconder, não. Não acredito, não. Não acredito, não. Eu não acredito, não. Depois, venha pra cá. Ai. Tocca pestona, homem. Olha o tanto. Eu acho que é... Só tem essa, né? Que não tá infectada. Vem cá, amiga Ela tá fugindo, tadinha Corre, brilho Eita, coitada, já era Caramba, como é que ela foi lá? Que isso? Ela ficou infectada também Não, ela saiu voando com aquele bug E agora é o que? Olha isso E agora é o que? Infectione de novo Se eu for infectocínico Aquele não foi o infectone não Foi eu que morri Gente, para de me seguir por gentileza Eita, beca Beca, corre Leva a mamãe daí Leva a mamãe daí Deixa de grito, mulher Pegou, não foi isso Ai, que pena Tá pisando na orelha Não tá fazendo barulhinho Esse mapa é muito pequeno Não dá pra fugir não Deve ter uma caverninha pra esconder a gente Poxa, mulher Tu tá tocando na água Tá morrendo Eita, tu infectone Por que que eu não tô dando pano? Não Quer dizer, ele tá tocando neles Olha isso É uma sopa de ervilha Ervilha de cara, né? De orelha Que isso Olha só Ai, me matou Caramba Ai Olha toda de gente já Só tem a nós duas Nossa Oi, boni Cadê a abril? Cadê a perna? Ali abril Vai lutar com um brandon aqui de novo Eita Caramba Caramba Ai, que satisfeito Satisfatório, na verdade Olha o nome Morri Baldi, me espera Eu quero matar ele também Ai, matou O horizonte me pede pra ir Tão longe Será que eu vou É de madrugada É de madrugada Ah não Caramba Eu ia caindo Será que eu vou Alte Ninguém tenta Nossa Moana Você não é Moana Você é Joana Ai Maconha Uma moça Olha isso, gente Então, pessoal Esse foi o Madrugada no Roblox De hoje Nesse mapa doido aqui E acordando o universo E acordando o universo Os gritos da Beca Simplesmente Eu virei Somente o que? Uma cabeça com dois pés E uma perna sobressalente Então, tá Pessoal Vai avaliar o vidinho aí Se vocês gostaram, tá Nessa visita Desse mapa É obrigatório É, avalia aí E compartilha, né Pra vocês Pra o YouTube Recomendar o nosso canal Tá bom? Fica com Deus E até a próxima Tá bom? Tchau Tchau Para com os pacuai ninho Beca Beca Para com os pacuai ninho Udado Lonnie I is the body I is the Lonnie Tchau Eu 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 Tchau, tchau.